Assista este vídeo até o final para saber segredos sobre a versão alfa e beta de Ocarina of Time, uma incrível técnica de combate e o segredo no desenho dos mapas que Link consegue no jogo. Gente, eu quero que vocês muito prestem atenção nisso daqui, tá? Tá todo mundo prestando atenção, né? Eu vou voltar na casa do Link agora. Olha pra essa, entre aspas, janela da casa do Link. Não tá familiar pra vocês? Praticamente na mesma posição. E aqui, na casa do Link, também tem esses mesmos troncos. Então, gente, aqui vai a trivia. Na verdade, a casa de Link deveria estar em Lost Woods, isolado da Vila Kokiri, porque ele realmente era execrado. O conceito do Link ser execrado da vila é real. Só que, aparentemente, na versão alfa, depois que eles implementaram o Kokiri, eles pensaram, tipo, tá, tem aquela ideia do Link ser renegado pela vila, aquela coisa toda. Mas a casa dele era pra ser fora de Kokiri. Por isso que a casa dele poderia até ter uma janela. Talvez isso aqui até seja um erro de continuidade e tal, mas isso aqui, isso aqui dá de cara... Isso aqui, na verdade, a casa do Link era pra estar exatamente onde tá o Skull Kid, tocar na flautinha. Lá, então, ele deveria pegar o Stiling. Era pra ele pegar o Stiling, ir pra Vila Kokiri, pegar o escudo, a espada e depois ir pra Árvore Deku. Então, parece que as Akira, elas descobriram isso e resolveram colocar no manga delas, né? Na versão de manga delas do Ocarina. E isso realmente tá aqui. De tanto que ele conhece a Sária, a Sária que traz o Link pra Kokiri, porque ele não tem fada. Ele é uma criança que não tem fada. Tipo, os Kokiri ficam... Ai, mas por que ele não tem fada? Realmente rola esse preconceito com o Link, porque ele não tem uma fada. Ah, tem uma outra trivia que eu esqueci de documentar. Era pro Link pular livremente, igual ele pula no Breath of the Wild, mas essa função foi removida pra... Pra não acontecer exploit, como isso aqui, por exemplo. Sei lá, uns bugs desse aqui. E aí a pessoa fala, não, pro jogador não quebrar muito o jogo, a gente vai ter que remover o pulo, né? Infelizmente. Mas, no final das contas, deu bom. Agora eu posso ter muito mais pau. Aí. Pronto. Agora o meu saco ficou no máximo. Vamos brincar de joguinho da memória de musiquinha. Uou! Uou! Tchau, tchau! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.